Oi gente, como que vocês estão? Fiquei um tempo sumida aqui no canal, mas hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha compra do mês. Se você tá aí tentando emagrecer também, ou tentando melhorar sua alimentação, ver meus vídeos, tava acompanhando, quer saber como fazer uma compra legal no supermercado pra sua dieta, mas sem gastar muito. Então eu vejo muitas pessoas comentando que uma das principais dificuldades pra conseguir seguir a dieta é comprar as coisas pra fazer nas refeições. Tipo, pensa que pra emagrecer precisa de granola, cereais, coisas caras. Muitas vezes acaba desanimando. Por isso hoje eu vou levar você junto comigo lá no supermercado pra mostrar que tem sim como fazer uma compra barata, uma compra legal de coisas que você pode usar aí no seu dia a dia, no seu processo de emagrecimento e sem gastar muito. Se você tava com saudade dos vídeos aqui no canal e quer ver mais vídeos como esse, já deixa o seu like, aperta o botãozinho aí de se inscrever, ativa o sininho de notificação pra você não perder assim que eu postar. Vou levar vocês comigo lá agora. Aqui perto de casa tem um sacolão que ele é praticamente um supermercado, ele vende de tudo. Tem fruta, coisa de mercearia, tudo que vocês podem imaginar. Então eu vou dar um tour no supermercado e mostrar o que eu vou comprar também. Então vamos lá. Gente, já tô aqui no sacolão e deixa eu mostrar pra vocês o que eu achei aqui. Pra quem gosta de fruta, a maçã é uma fruta que dependendo de qual tipo de maçã que você for comprar, ela varia muito o preço. Por exemplo, essa maçã aqui é a maçã Fuji. Ela tá por R$9,90 o quilo. E tipo assim, essa maçã eu já gravei em diversos vídeos no supermercado pra vocês. Às vezes vocês viram que tipo, ela variava a R$4. Às vezes teve um dia que tava com promoção, tava até por R$2 o quilo. E hoje tá por R$9,90. Qual outro tipo de maçã que custa esse mesmo preço? A maçã argentina, gente. Tá no mesmo preço daquela maçã grandona, sabe? Então eu peguei bem pouco, olha pra vocês verem. Tipo assim, como lá em casa mora só eu e a minha mãe, a gente não compra em grandes quantidades. Nada de fruta, tipo vários quilos, até porque perde muito rápido. É uma coisa que se a gente não toma cuidado, acaba apodrecendo e a gente desperdiça dinheiro. Então eu peguei mais ou menos 1,5kg. 2kg aí no máximo, eu acho. Porque acaba estragando se a gente coloca na geladeira. Então a gente compra só o que a gente realmente vai comer. Isso aí é uma outra dica pra você, gente. Quando forem comprar fruta, coisas que acabam estragando muito rápido, comprem a quantidade que vocês sabem que vocês vão comer. Se você não gosta muito de pera, de maçã, de uma fruta específica, compra só o que você acha que você vai comer ou alguém na sua família que gosta pra não desperdiçar, né? Até porque o dinheiro não tá caindo do céu. Olha aí pra vocês verem. Mexerica, ameixa. Não, o que que tá escrito aqui? Pera portuguesa. Ah, deve ter colocado em outro lugar, né? Deve estar fora de ordem. A pera ali também, por 9 e pouquinho. E olha pra vocês verem como que esse povo do supermercado é inteligente. Eles colocam por 99 centavos. E a gente bate o olho assim e a gente pensa, opa, promoção, mas na verdade é 99 centavos a cada 100 gramas. Na verdade o quilo continua por 9,99. Olha pra vocês verem, a laranja Bahia. Quem gosta muito de laranja aqui em casa é a minha mãe, gente. Ela ama laranja, só que normalmente a gente compra serra d'água. Eu, pelo menos, eu prefiro a serra d'água porque ela é mais docinha, sabe? Aqui tem maracujá também. Quem aí gosta de suco de maracujá, gente? Minha mãe fala que é bom pra acalmar. Não sei se isso é mito ou verdade, mas é bom também pra poder fazer vitamina... Vitamina não. Qual que é o nome daquele negócio? É... Ai, gente, eu esqueci um docinho lá de mousse de maracujá. Isso, mousse de maracujá. Tem banana também. Banana, eu costumo pegar banana caturra. Porque é bom pro intestino, não deixa o intestino preso. Tem algumas aqui que também já estão bem maduras, gente. Isso aí é um erro que muita gente comete. Às vezes compra banana quando ela já tá muito madura. E aí chega em casa, dura dois dias no máximo, já estraga. E aí a pessoa acaba jogando fora. Então, o que a gente faz aqui em casa? A gente compra ela meio verde, meio madura. Às vezes a gente compra uma, mais ou menos, e uma totalmente verde. Porque aí, enquanto a gente tá comendo aqui, já tá meio madura, a outra já vai, né, amadurecendo aos poucos e acaba durando. Olha pra vocês verem o que eu falei naquela hora. A maçã argentina, que é essa maçã importada, né, ela é maior, mais vermelha, ela tá por R$9,99, o mesmo preço da maçã Fuji, que costumava ser mais barata. Olha pra vocês verem a maçã verde também. Eu não curto muito maçã verde, gente. Já provei uma vez. Não gostei, achei meio azedo. Não sei, o que vocês acham? Quem aí gosta? Coloquem aí nos comentários. Tem kiwi também. Kiwi, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal. Olha, tá por R$1,99 a cada 100 gramas. Olha pra vocês verem como engana. R$19,90 o quilo. O quilo. E assim, a gente sabe que na realidade um quilo não dá quase nada, principalmente quando a gente vai pesar lá no caixa. Limão siciliano por R$9,99. E é o que eu sempre falo nos vídeos. A gente tem que entrar no sacolão, entrar no supermercado e estudar os preços. Ver o que vale a pena e o que não vale. Por exemplo, goiaba. R$19,99 o quilo. Às vezes eu compro tipo uma, duas, três, pra matar a vontade, mas não é uma coisa que a gente costuma comprar sempre, sabe? Até porque não dá pra comprar em grande quantidade, senão acaba pesando um pouco. Mas, por exemplo, frutas mais básicas. Banana, maçã e laranja. Existem vários tipos. Então, tem maçã, que é a maçã argentina, por exemplo. Ela costuma ser muito mais cara, acima de R$10. Pera. Frutas que são ameixa, por exemplo. São outros tipos de frutas e que costumam ser mais caras. Que dá pra gente substituir por outras frutas. Por exemplo, a banana, laranja, mexerica também é bom. E dá pra comprar em mais quantidades. A gente comprar um outro modelo, por exemplo, a maçã Fuji. Outros tipos de maçã, que são mais baratos. Dá pra levar mais quantidade pra casa. Por exemplo, olha, eu tô mostrando pra vocês a quantidade que eu tô levando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, umas sete maçãs, mais ou menos. Não sei quanto que isso vai dar em quilo. A gente vai ver lá no caixa. Peguei também dois abacaxis e uva. Gente, eu sou apaixonada por uva. Tipo, vocês não têm noção. Aqui em casa, a gente não comprava sempre. Mas agora no supermercado, sempre tem. Então a gente compra quando tem promoção. Eu vou tentar mostrar pra vocês lá quanto que tá o quilo da uva. Eu vou lá na frente pra mostrar pra vocês. Mas eu gosto muito. Eu gosto muito de jabuticaba também. Mas é muito difícil de encontrar. Eu não lembro em qual época do ano que dá. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Qual é a época do ano da jabuticaba? Aqui tem cacau também, gente. De onde vem o chocolate. Será que as pessoas realmente compram puro, assim, pra tentar fazer em casa? Qualquer dia eu vou testar aqui no canal. O que vocês acham? Gente, isso é uma ótima ideia. O que vocês acham? Fazendo chocolate saudável em casa. Um vídeo completo. Tipo, só mostrando como que eu vou fazer chocolate. Quem apoia, hein? Deixa aí nos comentários. Aqui tem a área das uvas, né? Que eu tava falando com vocês. Eu gosto muito também de uva verde, gente. Gente, uva sem caroço. Eu prefiro muito mais a uva sem caroço. Qual que vocês gostam mais? Lá em casa a gente tem um produto que ele é pra limpar vegetais e frutas. É tipo um líquidozinho, sabe? Higienizador. Que a gente mergulha as uvas dentro de um pote com água e coloca umas gotinhas desse higienizador. Dizem que é bom, né? Porque a gente não pode sair comendo sem lavar. Às vezes não tira todas as bactérias. Às vezes a gente tá lá comendo a fruta. Do nada sai um bichinho. Então é bom a gente sempre lavar antes. E esse é o preço da uva, gente. R$1,99 a cada 100 gramas. Ou seja, R$19,90. Realmente o preço da uva tava bem salgado hoje. Então, pra vocês verem, eu peguei uns três cachos, eu acho, ou quatro. Não sei quanto que isso vai dar em quilo. A gente vai ver tudo lá na hora do caixa. Sobre valores, quanto que vai dar. Agora, uva realmente é uma coisa que eu não me privo. Porque eu gosto muito. Tipo, muito mesmo. Eu gosto de uva, manga e maçã. A manga tá por R$5,99. A manga tome. Inclusive, eu peguei algumas. Vou mostrar pra vocês aqui no carrinho. Deixa eu ver. Eu peguei uma, duas, três, cinco mangas, mais ou menos. Porque aqui em casa a gente gosta muito de comer manga. Então, eu comprei algumas. E aqui também, nesse supermercado, a gente encontra o quê? Abacate. Quem aí gosta de abacate? Gente, antigamente eu comia muito abacate misturado com açúcar. Minha mãe gostava de colocar um pouco de limão também. Eu nunca gostei muito de colocar limão, mas eu gostava dele com açúcar. Mamão amassado com açúcar. Mamão não, abacate. Eu acho que eu nunca provei o abacate puro, puro mesmo, sabe? Sem açúcar. Depois eu vou provar. Aqui tem mamão também. Mamão eu peguei um só. Porque lá em casa, gente, sempre que a gente compra muito mamão, ele acaba estragando. Então, agora eu compro um só. Que aí eu já como numa refeição, pico o suficiente que eu vou comer. O resto eu coloco na geladeira, porque aí não acaba estragando. Agora, o ovo. Gente, ovo é uma coisa que serve pra tudo. Porque dá pra fazer ele de várias formas diferentes. Aqui a gente compra esse, que vem com 30 ovos. Porque o ovo dá pra fazer o ovo cozido. Dá pra fazer o ovo em formato de omelete. Dá pra poder misturar e fazer, sei lá, um bolinho, uma receita, bolo normal mesmo. Então, dá pra fazer muita coisa sem ficar enjoando, sabe? É uma boa alternativa. Porque é mais barato do que ficar, por exemplo, comprando carne a semana toda. E dá pra fazer de várias formas diferentes. Eu lembro que no início da dieta eu ficava muito focada só no frango, sabe? Como proteína, como carne. Então, eu ficava todo dia, todo santo dia, só comendo frango. Chegou o final do mês, eu não tava aguentando mais ver frango na minha frente. Porque eu enjoei real. Então, é uma forma pra vocês colocarem aí, ó, na refeição de vocês. Compre a carne, mas compre o ovo também. Compre o que vai durar pro mês inteiro. Que aí vocês podem ir variando, sabe? Na refeição. Pode fazer um dia o ovo cozido. Um dia o ovo em omelete, sabe? E aqui também tem a opção de 12 ovos. Só que aqui em casa, como é duas pessoas e a gente consome muito. A gente sempre compra o que vem com 30. Que aí dura o mês inteiro. Ovo de codorna, olha, 6,99 a bandeja. Sendo bem sincera, a gente quase não compra. Só quando vai fazer alguma receita específica, que aí leva ovo de codorna. Mas, assim, quase nunca mesmo. Não sei. Tem gente que come, assim, normalmente? Tipo, com arroz e feijão? Deixem aí nos comentários. A gente coloca só em receitas mesmo. Desse lado aqui também tem melancia. Que é a melancia baby. Ela é um tamanzinho menor do que aquela melancia convencional. Tá vendo? Tem até a Magali na estampa. E de verdura, gente. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Folhas, no geral, pra poder fazer salada e tal. Eu peguei couve, peguei cebolinha. Vou pegar alface ali também daqui a pouco. E também giló. Giló é uma coisa que eu tô aprendendo a comer aos poucos. Eu também compro por causa da minha calopsita. Que ela adora a calopsita e os meus periquitos também. E também peguei um pouco de repolho. Repolho, gente. Eu juro que antigamente dava muito gases. Até hoje, se eu como em muita quantidade, também dá um pouco de gases. Alguém tem alguma dica? Na hora de cozinhar. Se existe, né? Alguma dica. Porque dizem que feijão também dá muito gás. Aqui é a área do alface. Alface, gente. Olha, uma dica pra vocês. Sempre quando vocês forem comprar alface, olhem bem as folhas. Vê se não tem nenhum bichinho, não tem nada. Quando chegar em casa também, sempre lava bem. Até porque teve um dia que eu fui fazer uma salada pro almoço. Quando eu fui ver, tinha bicho dentro do alface. E eu quase morri de susto. Sem contar que é perigoso, né? Sei lá, vem com algum bicho, alguma bactéria, alguma doença, salmonela. Sei lá, alguma coisa assim é perigoso. Aí tem as ofertas, né? Selga, agrião, alface, coentro, espinafre, hortelã, manjericão, mostarda. Enfim, tem várias coisas aqui também. E ali atrás tem abóbora, que eu vou lá daqui a pouco. Tá por R$1,99 a unidade do alface. Não achei tão caro. Só que antigamente costumava ser mais barato. Não tem quase nada aqui também. Acho que não é um bom dia. Mas antigamente costumava ser uns R$0,70, sabe? Tá até um pouquinho caro. Olha pra você ver. Salsa, cebolinha e a couve por R$0,99. Antigamente também era R$0,70. Mas não sei. Às vezes deve ser o dia. Não deve estar muito bom. Isso aqui eu não sei. Acho que é salsinha, né? Eu gosto de fazer cheiro verde com salsinha e cebolinha pra colocar na comida. Fica muito bom. Vou mostrar aquela área ali pra vocês. Que é onde tem essas bandejinhas, sabe? Isso aqui, se eu não me engano, é quiabo. É quiabo? Acho que é quiabo, gente. Não gosto muito de quiabo. Vou confessar. É uma coisa que eu tô aprendendo a gostar. É uma... Como se fosse um... Todo dia é um passo de cada vez, né? Pra gente começar a gostar e se alimentar de coisas que a gente não gosta muito, mas que é necessário. Porque tem vitaminas, tem nutrientes bons pro nosso corpo. Então eu tô tentando aos poucos, né? Peguei também uma bandejinha de tomate. Pra poder fazer salada, pra poder colocar na comida. E lá na frente, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu vi ali, que eu fiquei chocada. Batata baroa também é muito bom. Eu comi uma vez que a minha mãe trouxe e eu achei muito parecida com mandioca. Parece muito. Tipo assim, eu comi achando que era mandioca e depois a minha mãe falou que era batata baroa. Eu gostei muito. Agora, olha isso aqui, gente. Cenoura baroa. Nunca provei. Não sei como é. Alguém aí já fez em casa? Como que cozinha? Deixem aí nos comentários. Qualquer dia eu posso provar, fazer um vídeo provando. Nunca comi. Não que eu me lembre. Tá por R$4,99 a bandejinha também. Cenoura baroa. Nunca ouvi falar. Muito legal também. Aqui tem a área do repolho. Que eu mostrei pra vocês. Eu peguei um. Qual que vocês preferem, gente? O repolho roxo ou o repolho normal? Eu não tenho muita preferência. Olha, repolho verde tá por R$1,99 o quilo. Então eu peguei um aí. Eu gosto, gente, dessa área. Ah, lembrando. Eu tô fazendo essa parte aí da compra. Mas em casa já tem as coisas normais. Então vocês vão sentir falta, tipo, de arroz. Óleo, feijão. Essas coisas. Mas essas coisas básicas, né? Tempero e tal. Já tem lá em casa. Então eu tô comprando meio que a mistura. Sabe? Pra poder fazer no meio da comida. Então aí a abóbora também por R$1,99. Por isso que eu tô comprando só o básico, sabe? A mistura. Coisa pra salada. Verdura, sabe? Essas coisas. Tem também a abóbora fechada. Que tá por R$6,00. Ela já vem picada. É... Tem muita coisa aqui também. Vou mostrar pra vocês lá na frente. Perto das frutas. Que eu tinha achado a batata doce. Muitas pessoas me perguntam sobre o arroz. Se eu como arroz todo dia. Uma boa opção pra você que tá começando na dieta agora. É substituir o arroz pela batata doce. Aqui também tem gengibre. Por R$9,99 o quilo. Olha que legal, gente. Não parece pé de galinha. Não sei. Eu sempre tive essa impressão. Enfim. Vou mostrar pra vocês lá na frente agora. A batata doce. Ali também tem... Qual que é o nome disso, gente? Inhame. Minha mãe sempre fala que inhame é muito bom pro coração. Pras veias. Pro sangue. Pra imunidade. Tanto que quando a gente fica doente. Ela faz uma batida de inhame. Fazer tipo no liquidificador. Eu não sei exatamente como ela faz. Tá por R$7,99 o quilo. Que ela diz que é bom pra aumentar a imunidade. Que é bom pra circulação. Pro sangue. Não sei. Algo assim. A cebola. É a cebola num tamanhozinho menor. Por R$4,99. Cebola, gente. Eu compro qualquer uma. Não tenho muita preferência entre cebola roxa e a cebola normal. Essa normal tá sem o preço. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês. E a cebola roxa também. Olha pra vocês verem. Também não tem o preço. Procurei aqui pra mostrar pra vocês. Eu não tô achando. Eu gosto muito de cebola, gente. Aqui em casa a gente usa pra tudo. Pro tempero, pra comida, pra salada, no arroz, no feijão, pra tudo. A gente coloca cebola e alho também, que é muito bom. Falando em alho, vou mostrar pra vocês aqui o preço do alho. Tem o alho que já vem picado. Nossa, isso aqui, gente, é uma mão na roda na hora de cozinhar. Porque o tempo que a gente economiza de descascar o alho, de picar... Tem alguns que já vem até picado. Só que eu prefiro esse aí que só vem descascado. Porque aí o cheiro do alho, o sabor do alho, ele fica mais preservado, né? Do que aqueles que já vem totalmente picado. Tem também a massa do alho. Isso aqui é muito bom pra fazer tempero. Já misturar com cheiro verde, cebolinha, sabe? Os ingredientes pra poder fazer tempero caseiro. E vem ele na própria bandeja também, que já vem fora do casulinho do alho, né? Mas é muito bom comprar esse que já vem descascado. Só que costuma ser mais caro, né? Mas enfim. A cabeça do alho, eu vou olhar ali quanto que tá o preço. Tem a massa, né? Que eu mostrei pra vocês pra fazer o tempero pronto. Ó, alho roxo. R$1,99 a cada 100 gramas. Ou seja, R$19,90 o quilo. É, gente, não tá pra brincadeira não os preços hoje em dia. Aqui, ó, cenoura também. Cenoura, gente, eu confesso que eu não compro todo dia. Não é uma coisa que a gente come sempre, tá? Por R$2,99 o quilo. Eu aprendi a fazer um suco uma vez, um suco verde de couve com cenoura. O gosto não é um dos melhores, né? Mas dizem que é bom pra saúde. Então, uma vez eu fiz e tomei. Sem ruar, sem nada. A batata doce roxa, que eu tava falando pra vocês. R$4,99 o quilo. Tem a batata doce roxa e a batata doce normal também. Eu não sei se existe alguma diferença nutricional entre elas. Mas é mais caro, né? R$5,99. A outra tá por R$4,99. Mas é uma boa opção na hora de substituir o arroz e uma fonte de carboidrato um pouco melhor, né? O feijão, mostrar pra vocês. Olha aqui. O saquinho de feijão. Por R$9,99 o quilo. Feijão da roça. Gente, as coisas hoje em dia, olha, realmente... Isso é feijão roxo? Acho que é feijão roxo. Aqui também tem fubá. Acho que é fubá, o farinha de milho. Enfim. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Como eu falei, aqui nesse sacolão ele vende de praticamente tudo. É uma mercearia barra sacolão. Então aqui também tem produtos congelados, tem carne. A carne eu não vou comprar aqui. Eu vou comprar no próprio açougue. Mas eu vou mostrar pra vocês que já vem aqui, ó, carne picada. Tem opção ali de carne de peixe, tem linguiça, tem até salgadinho, sabe? Aqueles salgados prontos pra assar. Também tem frango, filé. Acho que só não tem carne vermelha aqui. Depois eu vou dar uma olhada ali no outro lado. Mas tem muitas coisas aqui. Inclusive tem saquinhos do outro lado, que eu vou mostrar pra vocês, no outro lado do freezer. Que são produtos tipo de fazer salada, que eles já vêm cortados. Bem legal também, tipo milho, essas coisas que vêm ensacados, sabe? Aqui também tem pão de queijo. Do outro lado eu vou mostrar depois pra vocês com mais detalhes. Aqui é a área dos biscoitos. Olha pra vocês verem, gente. O pacote de bala é uma tentação. Tem café. É uma mini mercearia, tá vendo? Dentro do próprio sacolão. Tapioca. R$6,99. Gente, tapioca eu fui um desastre na última vez que eu tentei fazer. Ó, R$6,99 o pacotinho. Eu tenho que aprender, eu tenho que ver um vídeo de como fazer tapioca do jeito certo. E aí, quem sabe, eu faço até um vídeo de receita pra vocês depois. Aqui tem a área convencional, né? Papel higiênico, papel alumínio, coisas assim de casa, né? Que eu falei pra vocês, eu não vou comprar porque lá em casa já tem. Tô comprando mais as misturas. Arroz. Gente, olha isso. Pacote de arroz. R$6,99. Um quilo. Um quilo de arroz por R$6,99. É, gente. Realmente, o preço hoje em dia não tá muito barato. O que eu tava falando com vocês, olha. Que tem repolho. Repolho não. Couve-flor já lavada. Lavada eu não sei, mas ensacada, né? Pronto pra fazer. Acho que já vem pré-cozido, né? Aqui tem a área dos refrigerados, né? Que tem lasanha, tem hambúrguer. Olha pra vocês verem, gente. Esse negócio aí de provolone, R$10,99 a unidade da Seara. Aqui também tem mais biscoito por R$5,99. Biscoito de queijo. Muitas pessoas me perguntam qual é o melhor biscoito. Gente, sendo bem sincera, eu como qualquer tipo de biscoito de menos achado. Porque eu acho que o que importa é a quantidade. É o quanto que você vai comer do biscoito. E não realmente a marca do biscoito, sabe? Eu acho que vai muito dessa questão do controle. Reducação alimentar. Acho que é por isso que muitas vezes eu desistia no meio da dieta. Porque eu queria cortar tudo de uma vez. Isso é uma dica também. Olha pra vocês verem. A uva é uma ótima opção pra tomar café. Você pode substituir algumas coisas. Por exemplo, pegar o biscoito, substituir pela uva ou substituir por uma outra fruta que você goste. Às vezes vai sair até mais barato. E no final das contas vai ser mais saudável também. Alguns momentos depois... Gente, cheguei em casa. Demorei um pouco pra vir aqui gravar pra vocês o final do vídeo. Se vocês quiserem, num próximo vídeo eu posso mostrar aqui dicas de refeições com alimentos que eu comprei hoje nesse vídeo. Tipo assim, café da manhã, usando as frutas que eu comprei. Almoço, fazendo uma salada, usando os produtos que eu comprei hoje lá no Sacolão. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma nesse vídeo. Te dado algumas ideias do que comprar no supermercado. Do que você pode colocar na sua alimentação. Lembrem, gente, de sempre colocar alimentos que tenham muito ferro. Muitos nutrientes que você pode precisar. Principalmente beterraba, couve, feijão. Porque quando a gente tá em fase de emagrecimento, a gente perde muitos desses nutrientes. Então a gente tem que repor de alguma forma. Tanto na alimentação, quanto se você tiver condição também em algum suplemento vitamínico, por exemplo. Eu gosto muito de usar a vitamina C. Eu compro essa aqui, ó. A Ceviton Imunidade. É uma cápsula mastigável que a gente coloca na boca e ela já absorve. Tipo, eu amo uma por dia. Vou mostrar pra vocês, ó. Coloca na boca e já tá ótimo. E se você gostou do vídeo, não esquece, por favor, de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Porque como eu fiquei muito tempo sem postar, pode ser que o YouTube não te avise dos vídeos seguintes, hein. Se já tá ativado, desativa e ativa de novo. Só pra garantir. E eu espero muito, 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 muito que eu tenha conseguido te ajudar de algum jeito. Se você tiver alguma dúvida ou então uma sugestão pra um próximo vídeo, coloca aí nos comentários pra gente poder conversar. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.